Bom, boa noite a todos, prazer em falar com vocês novamente. Basicamente a ideia hoje é colocar o clube à disposição de vocês para qualquer dúvida que eventualmente ainda reste com relação ao projeto do novo centro de treinamento. Ontem foi o dia importante, onde nós avançamos bastante no processo de aprovação, de regulamentação para início efetivo das obras. E aí tendo essa sinalização positiva com todo o apoio da Prefeitura de Atibaia e os órgãos envolvidos nesse processo também, nós conseguimos anunciar o que é a perspectiva desse novo centro de treinamento. A gente vem colocando isso desde o dia 1, que infraestrutura é um pilar fundamental para que o clube possa continuar se desenvolvendo. O novo centro de treinamento vai nos dar possibilidades de integrar todas as categorias do clube. Nós temos uma ambição clara de nos tornarmos um dos maiores e principais formadores de atletas do futebol brasileiro nos próximos anos. O equipamento é algo fundamental para que esse objetivo possa ser atingido. poder ter a equipe Sub-23 lado a lado com a equipe profissional, elevar o padrão de todas as áreas dentro da operação do futebol. Então nós estamos muito entusiasmados com esse lanceamento, com o início das obras cada vez mais próximo, para que a gente possa cumprir com o que foi o prazo nosso para a entrega desse centro de treinamento, que é o final de 2023. Então vocês tiveram acesso a algumas imagens, são oito campos, incluindo um mini estádio para cerca de mil lugares, onde nós vamos poder receber jogos de categorias de base, Sub-23, incluindo o futebol feminino. Dentro da estrutura física ali, nós temos toda a parte de dormitórios, fisioterapia, restaurante, fisiologia, psicologia, parte administrativa, enfim. Todas as áreas integradas no mesmo ambiente, para que a gente possa gerar as melhores condições possíveis de trabalho. Então é isso, me coloco à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Um dia importante para o clube, um projeto grande, que vai exigir um grande investimento da nossa parte nos próximos anos. E que sem dúvida nenhuma, quando concluído, é mais um passo para tornar o Red Bull Bragantino um clube de ponta no futebol brasileiro. Tiago, boa noite, prazer mais uma vez falar contigo. Eberson, estamos ao vivo aqui pela 102 FM, já com todas as informações desse jogo entre Bragantino e Flamengo, logo mais oito e meia da noite no estádio da Via Pichedi. E lógico, desde que vocês trouxeram informação ontem, essa questão do CT é algo muito pungente, em termos até de Brasil e não só da nossa região. Então eu queria até aproveitar o gancho, e já estando ao vivo aqui na 102, elencar algumas questões relacionadas a isso e te perguntar. A 102 FM esteve na Áustria acompanhando a intertemporada em 2019. O Sabela pôde, inclusive, mostrar de lá o que era a estrutura do Red Bull Salzburgo. E dando uma olhada no projeto de ontem que vocês disponibilizaram, o CT de Bragança, ele, lógico, tem algumas obras que tem lá, como pistas de gelo, por exemplo, ele foi projetado nos mesmos moldes de lá, até porque a estrutura dos prédios são um tanto parecidas. E outras duas questões, nesse mesmo quesito de CT, em determinados períodos, lá na Áustria, por exemplo, o pessoal faz uma abertura à comunidade, vocês pretendem fazer isso também com o sócio-torcedor, envolvendo a comunidade futuramente para conhecer, para visitar a cada período o centro de treinamento. E vocês informaram ontem também que estarão com jovens a partir de 14 anos. E a gente sabe da preocupação dos clubes, e acho que vocês devem ter, quanto à questão da manutenção de escola para esses jovens aí que vão entrar na adolescência. No CT, também haverá algum sistema de ensino, ou vocês irão buscar parcerias com a questão da educação? Boa noite. Boa noite, Eberson. Boa noite a todos os ouvintes da 102. Prazer em falar com vocês de novo. O centro de treinamento do Red Bull Bragantino, ele foi projetado de acordo com as nossas necessidades. Então, existe um respeito muito grande da Red Bull com relação às características climáticas do Brasil, as características da operação do futebol no Brasil, tanto com relação à base como profissional. De fato, existe uma identidade visual muito parecida. Isso é proposital, é para que a gente possa manter essa linha de comunicação, essa integração entre os clubes da marca. Então, tanto o CT de Leipzig, nós estamos aí lançando, Nova York tem planos também. Esses centros de treinamento são projetados pelo mesmo arquiteto. Isso faz com que a identidade visual e alguns aprendizados que já foram adquiridos com os outros centros de treinamento que a Red Bull já construiu nos outros países, eles vão sendo aprimorados. Então, na verdade, muitas coisas já foram corrigidas nesse projeto. Não só eu, como todo o nosso staff técnico, participamos ativamente da construção desse projeto, de quais as áreas, as dimensões, que tipo de atividade nós vamos desenvolver lá. Com relação à comunidade, é óbvio que um equipamento desse nos dá várias possibilidades. Então, a ideia é sim ter a oportunidade de desenvolver ações onde a gente aproxime o sócio-torcedor do dia a dia do clube. Óbvio que respeitando toda a dinâmica, principalmente do futebol profissional. E com relação à base, Eberson, a intenção não é ter escola dentro da estrutura do centro de treinamento, é buscar escolas fora, na cidade. Esse é um aspecto mais conceitual do que estrutural. O futebol impõe uma exigência muito grande nesses jovens, muito cedo, do dia a dia. E a escola acaba sendo o convívio fora do clube que ele tem. Então, para a questão do desenvolvimento social, educacional, conviver com pessoas fora do ambiente do futebol, nós acreditamos que é fundamental que esses jovens tenham a oportunidade de frequentar a escola regularmente. E aí, óbvio que todo o trabalho de desenvolvimento desportivo e o suporte educacional, eles vão estar sim dentro do nosso espaço, com pedagogia, psicologia, assistente social, mas não privando o atleta de frequentar o colégio e o âmbito social normalmente. Então, conceitualmente, esse é o ponto. E com relação à estrutura, ao visual, essa é a razão pela qual quem conhece os outros CTs se identificou um pouquinho com o projeto apresentado. Boa noite, Thiago. Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. Ontem você esteve com o Emil Wono, que é o prefeito de Atibaia, vocês conversaram, ele chegou a ver o projeto e ele disse que seria o maior CT da América Latina. Dá para dizer que vai ser o maior CT da América Latina? Eu não consigo afirmar o maior, mas um dos melhores com certeza, até porque vai ser o mais recente também, mas até pelo olhar que a Red Bull tem com relação à ciência, tecnologia, um investimento em estrutura de bom padrão, tanto para o profissional quanto base. Sem dúvidas nenhuma, esse centro de treinamento vai poder ser considerado um dos melhores que a gente tem na América Latina. Com relação à dimensão, o tamanho, eu não consigo afirmar, não sei se tem outros que são maiores, mas nós estamos muito satisfeitos com toda a condição que foi apresentada e eu tenho certeza que vai passar a ser um diferencial para o nosso crescimento dentro de campo também. Boa tarde, Thiago. É o Danilo do Gené. Você falou que o clube está fazendo um grande investimento para a construção deste CT. Queria saber se você poderia passar, qual é o investimento que vai ser feito para a construção deste CT? Danilo, boa noite. Não, não posso passar. Nós não costumamos falar sobre valores. A gente entende que esse olhar só financeiro dentro da estrutura do futebol não é o melhor caminho. Por isso que a gente prefere trabalhar as questões conceituais. Qualquer número que eu dê hoje, ele tem um risco enorme de sofrer alterações. Nós estamos falando de uma obra de dois anos, de um projeto complexo. Então, acho que não tem muito sentido a gente discutir grandeza de investimento. Mas sim, tudo que esse equipamento pode trazer de benefício para esses jovens, para esses atletas e para o futebol brasileiro. Bragança em pauta, pode fazer a pergunta. Tiago, muito se falou, todo mundo esperando o centro de treinamento, mas muita gente ontem questionando por que a Tibaia e não Bragança Paulista. Foi a questão de logística mesmo, não achou terreno em Bragança, só para deixar claro para o torcedor. E também já vou aproveitar e me dar uma pergunta que todo mundo faz também, o torcedor faz com relação ao estádio, se tem alguma previsão de apresentação de projeto também. Tá, boa noite, prazer falar contigo. Sim, sobre a localização, acho que nós até falamos disso no passado e assim, eu sinceramente fico bastante desapontado com esse tipo de manifestação. Eu poderia aqui citar inúmeros clubes no mundo todo que os seus centros de treinamento não ficam na cidade-sede por várias razões. É uma situação relativamente comum em vários locais do mundo, por diferentes justificativas. No nosso caso, é sim uma questão de logística, de acesso, de topografia de terreno, como já foi dito no passado. O fato do centro de treinamento ser em Atibaia não faz com que o clube deixe de ser de Bragança Paulista. Nós temos também a ambição de estar no coração de todos os moradores da região, continuar sendo um clube de Bragança Paulista, mas sim ser um clube que represente a região de Bragança Paulista, que represente o estado de São Paulo, que represente o Brasil, como é o caso das competições sul-americanas. E, de fato, eu espero que as pessoas que conseguem ver coisas negativas num momento como esse, consigam refletir um pouquinho, olhar a vida de uma outra maneira, porque, com certeza, isso vai fazer melhor para elas e para nós. Então, não incomoda essa manifestação, mas eu, sinceramente, acho que essa discussão é muito rasa para a gente dar tanta atenção. Tiago, boa noite. É o Pedro Rigoni, do Mais Bragança. Um prazer falar contigo. Lógico que esse novo centro de treinamento vai ser um patrimônio muito grande, a mais para o clube. Você também citou anteriormente a integração dos jovens com o elenco profissional. Mas em relação ao local que o time treina e concentra atualmente, qual será a grande diferença? Eu acho que o primeiro ponto é essa questão da integração, né? Poder ter todas as categorias vivendo no mesmo ambiente gera muito mais oportunidades. Então, o jovem, seja do sub-15, 17, poder ver a equipe profissional treinando ao lado, conviver, sonhar com estar naquele campo ali, sonhar em vestir aquela camisa de treino, acho que isso traz muito. Para nós que fazemos a gestão da operação técnica, ter todos os profissionais no mesmo ambiente é um ganho muito grande. E, sem dúvida nenhuma, é diferente de você ter uma propriedade, uma estrutura que foi projetada para aquela finalidade, né? Então, cada detalhe desse novo centro de treinamento está sendo pensado, estudado e projetado para que seja o melhor para a operação do futebol. Hoje nós temos boas condições no HWT, mas é uma estrutura que foi construída com outro viés, um outro propósito. Nós ajustamos bastante coisa, desde que estamos lá, temos uma relação ótima com o atual proprietário, que, enfim, se desdobra para nos atender. Mas, sem dúvidas, o novo centro de treinamento, além de ser uma propriedade do clube, passa a ser um ativo do clube, ele traz essas vantagens que eu já mencionei, mas eu colocaria a questão da integração entre todas as categorias como a principal delas, né? Diego, pode fazer sua pergunta. Tá certo, Thiago. Boa noite. Um prazer falar com você mais uma vez. Thiago, eu queria que você falasse um pouco. Você não falou muito, né, após a classificação histórica para a Copa Sul-Americana, mas dessa classificação histórica para a final da Copa Sul-Americana, esse jogo em Montevideo, o que representa para esse trabalho desde lá de 2019, né, quando começou esse projeto aqui em Pregança Paulista, junto à Red Bull, e também sobre essa sequência de campeonato brasileiro. Acho que você já falou bastante sobre o CT e tudo que vai englobar, né, essa nova fase também do time com o centro de treinamentos, mas também sobre essa sequência de campeonato brasileiro, o Bragantino, que ainda está neste bolo de cima da competição e tem jogos importantes aí também nessa sequência. Boa noite, Thiago. Boa noite, Diego. Obrigado. Primeiro, com relação à Sul-Americana, sem dúvida é histórico, tem que ser destacado a liderança e o trabalho do Maurício Barbieri com toda a comissão técnica, precisa ser destacado o desenvolvimento desses atletas e o rendimento em campo que nos trouxe até aqui, mas na minha concepção, o histórico seria vencer a competição, né? Então, falta o último passo, nós precisamos continuar trabalhando para isso, manter os pés no chão, então, eu acho que qualquer coisa diferente disso nesse momento não vai ajudar a gente a conquistar o principal objetivo, né? Chegamos até aqui, nós precisamos trabalhar até o último instante, até o último detalhe, para que a gente possa chegar bem para esse jogo. Mas, enquanto isso, tem muita coisa para acontecer no Brasileiro da Série A, nós tivemos um início de competição muito bom, é o que nos colocou na parte de cima, por várias razões, a gente acabou deixando muitos pontos pelo caminho, principalmente nas últimas rodadas, e a gente precisa aproveitar agora esse tempo, esse descolamento que precisa existir da Copa Sul-Americana, que a final é só 20 de novembro, e voltar a nossa atenção com mais cuidado, com mais energia para o Campeonato Brasileiro da Série A. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade que nós temos de terminar a competição entre os quatro, cinco primeiros, e isso depende, único e exclusivamente, do nosso trabalho. Então, óbvio que satisfeito com o ano até aqui, mas o ano precisa terminar numa condição boa, né? Não adianta a gente chegar até aqui em boas condições, mas não conseguir concluir a temporada com os objetivos atingidos. Então, minha atenção está toda nesses detalhes, e óbvio, já pensando o próximo ano e tudo que vem pela frente aí, né? Tiago, boa noite, prazer estar falando com você, é Tarso Cacócia, aqui da 102 FM. Queria que você falasse se existe alguma projeção já de empregabilidade com o CT do Bragantino, o próprio estádio, né? Imagino que com uma estrutura muito grande e vai oferecer oportunidades para muitas pessoas em diversas áreas também. Queria que você falasse da importância econômica desse empreendimento para a região. Boa noite, Tarso. Prazer falar contigo. Ótimo ponto que você levantou. Isso já vem acontecendo desde que o clube está vivendo esse novo ciclo, né? Eu já falei isso outras vezes, do impacto que tem esse elenco de jogadores vivendo na cidade, os jogos de Série A, o quanto isso movimenta a economia da região. Hoje mesmo é um exemplo, nós estamos recebendo profissionais da imprensa do Brasil inteiro aqui para cobrir, até pelo adversário que nós temos pela frente. Isso traz atenção, isso traz mais atratividade, não só para o Red Bull Bragantino, mas para vários negócios da região toda. as operações dos jogos voltando com o público, como é o caso agora que nós estamos vivendo, já está gerando uma série de outras oportunidades, até pela complexidade do protocolo. A gente está com um staff cada vez maior para poder atender o torcedor em todas as etapas, né? De conferência de exame, credenciamento, pulseira, acesso ao estádio, venda de ingressos. E sem dúvida nenhuma, o centro de treinamento também tende a gerar bastante oportunidade nesse sentido, né? Da parte técnica, grande parte do staff já estão conosco e vão migrar para esse centro de treinamento, mas é óbvio que em várias áreas a gente vai gerar empregos, vai gerar atividade econômica e isso é muito saudável para a região como um todo e a gente fica muito contente que o clube venha também trazendo esse tipo de impacto e benefício para a sociedade e para a região. Hoje o Bragantino tem o CT lá de Jarinu e eu queria saber o que vai acontecer com lá, quem vai acabar utilizando aquele espaço depois que esse CT aqui ativar vai ficar pronto e também gostaria de saber se o Bragantino acabou sendo um bom exemplo no estado por ser o primeiro jogo com torcida depois do início da pandemia e acabou ajudando de certa forma a voltar esse prazo que os jogos deveriam começar um pouco depois, o prazo era que as partidas demorassem um pouco mais para voltar a ter torcida e acabou tendo esse adiantamento para poder voltar já a partir de hoje. Bom, com relação ao CFA em Jarinu ele não pertence a Red Bull é uma estrutura arrendada então nós já temos esse processo todo alinhado com o atual proprietário e aí a partir do momento da migração de todas as categorias para a Tibaia cabe ao proprietário direcionar o uso da instalação eu não consigo te responder o que vai ser feito ali pós Red Bull Bragantino e com relação a volta do público eu acredito que sim porque a experiência da Copa Sul-Americana aqui em Bragança que contou com total apoio da Prefeitura de Bragança da Secretaria de Saúde envolveu muita coragem nossa no sentido de usar essa liberação que a Comebol concedeu para mostrar que é possível fazer o retorno do público ao estádio com segurança com protocolo com algum controle para que a gente possa gradativamente reestabelecer também a presença do torcedor nos estádios o que é fundamental para esse negócio para essa indústria e principalmente para a relação passional que o brasileiro tem com os seus clubes então eu entendo que sim nós tivemos bastante profissionais e fiscais tanto do governo do estado quanto da prefeitura naquele jogo da Sul-Americana e acho que isso possibilitou gerar uma segurança para que o governo do estado concedesse essa liberação a partir de segunda-feira então nós estamos muito contentes com o retorno do brasileiro da Série A hoje retornando já num jogo grande contra um grande adversário contra uma das maiores marcas do futebol brasileiro eu espero que o torcedor compareça sim faça uma grande festa aproveite o jogo desfrute e que obviamente respeite os protocolos as regras procure cumprir com o que está sendo exigido para que a gente possa cada vez mais aumentar o número de pessoas e a frequência de eventos então eu entendo que sim tanto da parte da prefeitura de Bragança fica aqui o reconhecimento e o meu agradecimento assim como nós como clube que tivemos a iniciativa de nos movimentarmos para que o público pudesse retornar os estádios no estado de São Paulo também Thiago é o Danilo do GE de novo queria falar sobre o projeto da arena do estádio recentemente você falou da questão da capacidade ainda estavam discutindo essa questão esse é o ponto ainda que falta ajustar ou há outros pontos ainda que faltam serem ajustados para a apresentação do projeto e se vocês têm uma previsão de quando esse projeto deve ser apresentado Danilo são vários pontos projeto de uma nova arena aqui no estádio na Bia Bixedi é um projeto complexo grande a discussão da capacidade é sim uma delas mas eu diria que ela já está quase que superada nós estamos caminhando para uma arena de 16.800 lugares algo assim o que nos garantiria grande parte das competições aqui teríamos sim a limitação nas fases finais de competições sul-americanas por conta da exigência da Comebol e agora nós estamos na fase final do plano de negócios de definir quais atividades nós vamos ter dentro dessa nova arena o quanto de áreas comerciais o quanto de centro de convenções o quanto de prestação de serviço para poder tornar esse novo equipamento essa nova arena um ponto de encontro um ponto de circulação econômica também na região não só nos dias de jogos mas também nos dias em que a equipe não estiver atuando então eu já disse isso alguns dias atrás a nossa expectativa é de não conseguir apresentar maiores detalhes esse ano mas que no decorrer do primeiro semestre do ano que vem a gente consiga apresentar a arena o primeiro passo é apresentá-la para o prefeito Jesus Chedi para que a prefeitura possa também nos auxiliar com todos os trâmites burocráticos depois apresentando para a comunidade e aí estabelecendo o prazo de início término para que a gente possa o quanto antes ter uma nova arena na cidade de Bragança Tiago, Diego mais uma vez desde o início da parceria Tiago vocês já investiram em jovens potenciais cerca de 150 milhões de reais tem a construção agora desse CT que pode ser um dos melhores CTs da América Latina essa adequação do estádio na BFG para uma arena com capacidade para até 16 mil torcedores que patamar você imagina ver esse Bragantino daqui 3 daqui 5 anos o que você projeta para esse futuro tendo em vista todo esse investimento e esse trabalho estruturado que vocês têm empenhado aqui no time de Bragança Paulista Bom, Diego eu vejo o meu trabalho principal aqui a minha grande missão é essa construção de médio prazo é óbvio que existe uma atenção para o dia a dia para os jogos para a competição mas eu não posso tirar o olhar e o trabalho desses grandes projetos como é o centro de treinamento como é a arena porque esses projetos vão possibilitar o clube atingir o que na minha concepção é o que nós vamos conseguir construir que é ser constantemente um clube de G5 do futebol brasileiro conseguindo brigar em todas as competições que participa em bom nível seja Copa do Brasil Libertadores Campeonato Paulista sendo um clube que de fato busca títulos e conquistas ano a ano o que não é muito fácil porque independente desses números de investimento seja em CT infraestrutura ou até os citados por vocês 150 milhões de reais em jogadores desde a parceria a gente compete hoje com um orçamento de 200 milhões de reais contra equipes que estão faturando 600, 700 1 bilhão de reais como é a previsão de faturamento esse ano do nosso adversário dessa noite então é natural que essas instituições tenham muito mais dinheiro no campo do que nós e aí eu me refiro a folha salarial a custos da operação do futebol que são um pouco discutidos no dia a dia fala-se muito sobre o investimento nosso em compra de jogadores mas discute-se pouco o quanto de pontos a gente tem produzido na competição em que colocação a nossa folha estaria dentro desse campeonato por exemplo então eu vejo o meu grande trabalho aqui é conseguir concluir nesse ciclo aí de 4 ou 5 anos ter a equipe nesse patamar desportivamente e principalmente numa relação saudável com a cidade com a região tendo na arena grandes dias de eventos o centro de treinamento como outro ponto de encontro eu vejo essa construção muito além da parte desportiva tem um aspecto social que o futebol é uma potência que nós estamos pouco a pouco conseguindo ganhar espaço também dentro do nosso ambiente do nosso universo tchau 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 tchau